E aí Anílio, já deu já aí meu irmão. Tá, tá, tá tranquilo, parceiro. Não, 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 não. Não, já deu. Dorme aí. Dorme aí, mano. Não, não, dorme aí, mano. Você não mande, mãe. Me deixa tranquilo, parceiro. Você não mande, mãe. Me deixa tranquilo. Não, não, mãe, me deixa tranquilo. Não, você quer ficar tranquilo, parceiro. Me deixa, irmão, amado, tô mexendo contigo? Você fica tranquilo, desce a porta pra fora, tá bom? Valeu, 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 valeu. Não, 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 não. Tu não tá não... Tu não tá não... Tu não tá disciplina aqui nessa... Tu tá fudindo? Ô, é você, maluco. Tá tirando, rapá? Você tá jantando por quê aqui, p****? Ô, p****, maluco. Ô, tá tirando, p****? Tá jantando por quê, p****? Ô, tá tirando, p****? Escuta, ô, escuta. Ô, tá todo mundo aqui, rapaz aqui. Ô, p****. Eu tô quieto nessa... Tinha uma foto aqui. Aguenta, vai te... Esse barulho pra ela? Ô, tá tirando, rapá? É o paciência que eu tô tendo. Tu quer ver o paciência que eu tô tendo? É o certo pelo certo. Me solta. É o certo pelo certo, Jim. É o certo pelo certo. Olha só. O c**** tá surtando, mano. Não tô surtando. Vai se igualar? Vai se igualar? Vai se igualar? Vai se igualar? O cara tá surtando. Tô tentando... Tô me segurando. O cara tá... Tá te segurando? Tá te segurando? Eu tô nem te entendendo, mano. Deixa eu olhar no olho dele. Deixa eu olhar no olho dele. Não, não. Deixa eu dar um papo aqui, mano. Calma aí, calma aí. Deixa eu dar um papo aqui, mano. Ô, tá de palhaçada, rapá? Segura a onda, menor. Segura a onda você, tio. Tá viajando na maldade, rapá? Tá todo mundo aqui de saco cheio de você, maluco? Tá cheio de você de quê? Deu maluco, rapá. Ô, tá te... Tu quer o quê, menor? Tu quer protagonista comigo? Tu quer protagonista comigo? Tu quer... Seu... 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 Não vem. Não vem. Não vem. Não vem. Não vem. Seu... 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 A CIDADE NO BRASIL